20 de novembro, tanto se repensar 20 de novembro, tanto se repensar Há quatro séculos a alma africana tem sido um motor Da inquietação, da resistência, da transgressão 20 de novembro, tanto se repensar Bom, 20 de novembro, dia da consciência negra Primeiro festival da música negra, Viva Zumbi Um evento aqui na nossa comunidade A gente quer fazer arte popular, mas não a arte do mercado Com oficina, com música, com grafite, com a nossa cultura Mas que essa comemoração leve a gente a refletir, a se organizar Porque a escravidão, o preconceito e o racismo estão aí e a gente precisa combater Porque quem vai mudar é nós, o povo que muda Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras Lampião, a sua imagem e semelhança Eu tenho certeza, eles também cantaram o dia Ó, viu, gostou? 20 de novembro é marcado por resistência e luta No grafite também é isso aí Às 14 horas, no Jardim Bandeiras 2, também conhecido como São José Na Praça da Quadra Venha, compareça, traga sua rima, sua arte e a sua vontade de transformar Pode colar, até nóis Quem vai mudar é isso aí? Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Tchau, tchau.